Olá pessoal, aqui é Adil Samson, Arte e Natureza. Vou mostrar para vocês como fazer uma estrela e para que as partes fiquem todas iguais. Primeiramente, esse compasso aqui é artesanal, eu mesmo fiz, mas vocês podem fazer com o compasso que vocês tiverem aí. É, faz um ponto na folha de papel com o bico do compasso, certo? Bom, independente do círculo que você vai querer, o tamanho, eu aqui já botei o tamanho do que eu quero, aí aqui você pressiona, como todo mundo sabe, né? Faz o círculo, o compasso e foi feito o círculo aí no compasso, certo? Bom, a partir daqui eu tenho que ter uma base do primeiro ponto. Faz assim, pronto, o primeiro ponto vai ser aqui, certo? Vocês vão entender, o primeiro ponto aqui. A estrela, ela tem cinco partes, isso aí, certo? Aí nós vamos agora dividir essas partes para que possam ficar iguais, cinco partes iguais. Como aqui eu tenho o tamanho do círculo, se eu colocar aqui a ponta do lápis e vim daqui para cá, vai dar uma divisão, aqui daria... provavelmente não daria. E descobri que esse tamanho, ele vai ficar em dez. dez, 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 certo? Dez, dez, dez. Leve, do ponto aqui está na próxima graça. bota da régua, e esse tamanho da queda fica na linha com o círculo. Compasso, dez, dez. Confira. Deu uma diferença pouca, certo? Vamos ver aqui, conferir. Daí seria aqui, mais para cá. E aqui, mais para cá um pouquinho. Daí aqui. Olha isso aqui, dez pontos. Aqui eu já falei, é certo? Porque eu medi na régua. No compasso, vocês podem achar, aí elas vão achar que é assim. Não dá aqui. Olha o que deu. Certo? Aqui seria aqui. A ponta do lápis, sempre a ponta do lápis, certo? A ponta do lápis, e aqui a ponta do lápis, certo? A ponta do lápis, olha o filhinho. A ponta do lápis. Vamos ver aqui na prática. A ponta do lápis, certo? A ponta do lápis. A ponta do lápis, não. A ponta do compasso. Certo? Vou volte a ponta do compasso aqui. Certo? A ponta do compasso aqui. Aqui pessoal Nós vamos fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Cinco partes iguais Uma par, duas par, três, quatro, cinco Cada uma tem dez Dez centímetros Esse círculo tem dezessete O que você vai fazer? Achou? Aqui eu não necessito mais isso aqui Foi só para confirmar com o compasso Mas se você não tiver o compasso Você pode fazer com a régua mesmo Você faz um círculo Um círculo A partir desse círculo Você vai com a régua Vai dividir esse círculo Cinco partes Cinco partes iguais Pronto Primeiro ponto aqui O que eu vou fazer? Eu venho aqui Depois venho aqui Fazendo assim o que? O triângulo Venho aqui Certo? Venho aqui Venho aqui Ok pessoal Não preciso mais O círculo Apaga Certo? Não preciso mais Dessas partes De risco De dentro Certo pessoal Apaga Não preciso agora É só Reacender Acender Fim mais O risco Olha lá Bem forte Lá pessoal Então passo mais direto Porque agora A estrela já está pronta Certo? Certo pessoal Pessoal Aí Pronto Agora vem essa parte Aí pessoal A estrela Está pronta Falou pessoal Esperem que gostem Deixe seu like Curta Compartilhe Falou Até mais Tchau